e sejam muito bem-vindos extraordinários e extraordinários ao canal GutoTrader canal do método GTI primeiramente antes de mais nada é óbvio como sempre para que vocês continuem tendo essa super aula para que eu continue vindo aqui e passando um pouco do conhecimento que eu tenho sim já no conhecimento eu peço para que claro deixe o seu like vai lá já deixa o seu like inscreva-se no canal e deixe também por favor um comentário sobre o que você achou da aula e do que você gostaria tá bom antes da gente começar essa aula queria parabenizar a todos que estão utilizando o método GTI a galera que está lá no grupo de estudo está sensacional hoje dia 9 de maio de 2022 meu galera do grupo estourou pegou uma entrada no GBPUSD que foi embora essa entrada do GBPUSD eu passei lá no grupo de sinais VIP se você tem banca pequena ou tá sem tempo de operar Forex as minhas entradas as minhas operações eu tô colocando no grupo VIP custa 99,99 por mês e você tem acesso às entradas que eu faço publico lá galera ontem pegou o SD JPY o KJPY hoje nós pegamos Euro SD maravilhoso 300 pontos 30 pips foi para frente GBPUSD foi maravilhoso de um stopzinho onde o JPY mais que a operação seguinte cobriu maravilhosamente bem vai lá vou deixar o link aqui ó do Telegram entra no link me chama lá e botou que ela entra a passada de sinais e bora gente hoje eu vou deixar uma particularidade do método GTI todos sabemos tá bom que nós precisamos o que que é necessário aguardar sempre o toque na 9 com a 21 as nossas regras né ele tem que alinhar alinhou aqui por exemplo e aí ele tem que vir e aguardar o toque aqui na 21 porém entretanto todavia existe o que galera um método uma forma de operar aonde o risco retorno também é agradável só que o stop fica bem curto tem uma chance de ser violinada se a 21 estiver muito acima dessa entrada é uma entrada arrojada uma entrada agressiva para aqueles que estão vendo uma tendência vindo com força e quer entrar porque quando nós vamos operar a melhor coisa galera é operar sempre a favor da tendência então a tendência de baixa putz aqui ó ele curvou aqui testou uma entrada show de bola essa entrada né ó deu essa entrada veio testou a entradinha tinha sido não pegou gatilho aqui não pegou gatilho aqui não pegou gatilho aqui pegou gatilho aqui a entrada daqui até 200 o retorno a 200 mas em qualquer momento nisso aqui que nós podemos chamar de terra de ninguém como diz o nosso mestre stormer né mestre stormer diz que aqui é terra de ninguém terra de ninguém terra de ninguém é esse pedaço entre as médias e a média de 200 tá bom isso aqui é terra de ninguém até chegar aqui ele pode reverter ele pode virar para cima ele pode embora e aí nós sabemos que o melhor o melhor canal o melhor momento é o que é a gente pegar e fazer uma operação tá bom nessas entradas com esse tipo de gatilho olha aqui aqui ó nós temos as vezes que esperar ele passar para baixo e operar a favor né a favor da média de 200 a favor da média de 21 né os canos aqui ó só que muitas vezes o time fica muito lento né você que opera o método do gti sabe quando ele ativa maravilhoso quando ativa maravilhoso inclusive eu quero a galera do grupo comentando aqui embaixo como que foi gbp usd vou colocar aqui no estudo gbp usd como que foi gbp usd e teve uma outra entrada maravilhosa gbp jpy que não deu tempo de passar eu ia passar mas vocês iam ficar indagando demais então vim dessa aula primeiro para que a partir de agora consiga passar esses sinais para você então nós vamos utilizar a partir de agora um carinha chamado vocês vocês conhecem né os traders aqui de mais tempo conhecem esse nosso amigo um carinha chamado inside bar ou inside candle inside candle inside bar tá certo o que esse carinha vai possibilitar vai possibilitar uma entrada uma entrada mais uma entrada mais vamos dizer uma entrada mais arrojada mais agressiva tá bom ele vai dar um risco retorno é como é que eu vou colocar eu vou colocar bonito vou colocar bonito mas bom né bonito ele vai te dar um stop apertado por isso que o risco retorno fica interessante e ele vai te dar a possibilidade de entrar no momento que você está é é vendo o preço deslanchar a seu favor o que é né um inside candle né um inside candle galera ele é um forte sinal de continuação de uma tendência né e consequentemente ele vai ter aí uma eficácia se for utilizado como uma forma de confirmar o ritmo do do preço né o ritmo forte de uma tendência do mercado tem gente que utiliza um inside bar inside candle né como você quiser chamá-lo é como um sinal de reversão porém a sua mecânica principal é como um indicador de força de tendência ele vai indicar que aquela tendência que iniciou tá muito boa tá muito forte pode ser um ótimo sinal de entrada na operação de mercado Guto como a gente vai operar galera nós vamos superar ele de uma maneira bem agressiva tá o aparecimento dele vai mostrar em locais especiais de entrada vocês vão ver no gráfico tá e aliado a possibilidade de colocar o stopzinho bem apertado ali né faz ele vai fazer com que gere a oportunidade de conseguir uma taxa do risco retorno como eu já disse muito alta seja muito boa a utilizar esse inside candle para a gente operar a gente vai poder aumentar as nossas chances de lucro né tendo em vista até que a taxa de acerto o contexto dele é muito boa galera dentro do contexto não se esqueçam dentro do contexto tá bom e aí tecnicamente ele é um sinal de price action tá ele tem que ser formado por dois candles e eu vou mostrar agora como que ele funciona na prática para nós bora lá galera por exemplo nós estamos aqui aqui vamos lá estamos com o preço trabalhando aqui sete horas da manhã só que a gente entra para operar entre oito e meia e nove horas nesse momento nós temos aqui o nosso estocástico que cruzou aqui não foi no momento mais ideal né 54 bem apertadinho mas a gente olha vê que nós nós olhamos o contexto vê que ele deixou um topo aqui com uma rejeição boa ele já tá fazendo aqui ó topos e fundos mais baixos né as médias meio emboladas ele chega cruzar para compra aqui mas tá bem afastado da 200 né galera e tem esse último topo aqui então para comprar aqui a gente tem que deixar ele passar para cima nós já consegui já começamos a observar uma reversão e quando ele cruza aqui ele vem faz essa entrada tá e aí você pega e fala pô mas tá acima da 200 se eu entrar aqui rola perigo rola um perigo dele voltar para trás sim apesar que particularmente tá pessoalmente galera eu gosto de três assim porque o fora que se respeita demais ele busca 200 é impressionante as minhas melhores operações são as operações de retorno à média de 200 por incrível que pareça então você pega e perde esse movimento porque você não vai entrar aqui ele confirma a tendência de baixo com esse rompimento da 200 com esse super kingdom maravilhoso que ele faz aqui e vem embora só que daí galera olha a hora que ele vai dar uma entrada com gti completo com gti para o iniciante vamos colocar assim o gti para o iniciante para o ansioso né o gti para o guto que é muito ansioso ele vai vir aqui em cima e lá para as dez onze e trinta ele deu entrada onze e trinta ele dá entrada porque que o guto não entrou aqui porque ele não deixou a cabeça aqui para cima galera então ele tem que formar pivô né aqui não teve formação de nada né que não teve formação de nada aqui ele vem samba samba e teve a entradinha e entradinha já romperam aqui de novo tá já romperam aqui de novo tá bom aqui e se o cara desconsidera isso daqui ele pega esse movimento às onze e meia e vai aguardar para entrar aqui embaixo duas e meia da tarde só que vamos lá você pega e fala porra guto e agora vai demorar demais só que se você quer galera operar de uma forma bem legal uma forma que vai te proporcionar um risco retorno da hora você observa esse carinha que vai te dar continuação de tendência e esse bonito aqui e esses é bonito deixa eu tirar esse esse trem vai ser na caneta mesmo que é mais fácil esse cara aqui este cara é um inside bar o que o inside bar vai 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 como que ele vai aparecer para gente galera o inside bar para aparecer para gente tem que ser assim ó é um candle referência esse aqui nós vamos chamar de candle mãe ok vamos chamar de candle mãe esse candle é o candle mãe e outro candle e aí deixa eu botar ele aqui ele assim ó pavio e esse outro candle que vai abrir ele vai abrir aqui vai subir vai descer par e ele vai ficar com a máxima e a mínima ou a mínima e a máxima se for de alta dentro do candle referência dentro do candle mãe ele não pode galera ele não pode tá certo ele não pode ele não pode perder a máxima e a mínima do candle referência que é o candle mãe isso aqui é um candle mãe e ele se configurou um inside bar este não é porque é sempre do que do último candle tá a isso aqui é inside bar está dentro desse cara não é sempre este é sempre o próximo nesse já já desconfigura tá olha aqui é sempre o primeiro ó inside bar como que nós vamos operar ele sempre a favor da tendência então se eu estou nessa tendência de de baixa baixa eu estou vendo que o mercado está caindo eu noto esse candle super grande e fica aguardando eu quero que ele fazer um pouquinho de força sólido desse você vai fazer o que você vai pegar agora e vai vender perdendo a mínima deste inside bar você olha que após a formação desse candle mãe você teve um candle que ficou entre ele a uma máxima e a mínima e por incrível que pareça ele ainda é aqui uma estrela cadente e não sabendo quanto tempo vai demorar para chegar aqui você quer você é mais arrojado você quer buscar poucos pontos aí 10 pips 150 pips 10 pips é 15 pips 10 pips seriam 100 pontos 10 pontos ou 5 pips 50 pontos você pega e faz a sua entrada neste momento perdeu o inside bar você já entra o meu stop galera sempre aqui na na máxima do inside bar ou se você quiser na máxima aqui do candle mãe tá bom porque para deixar oscilação para deixar oscilação o ideal é que ele faça o que é que ele faça este movimento que ele está fazendo tá como você pode ver ele perde ele perde essa mínima tá bom ele perde essa mínima aqui e ele sobe um pouco mas aí volta a cair não chegando aqui em cima né não chegando a vim testar aqui é 21 e aí você coloca que o seu risco retorno e sai dessa operação arrojada segura a operação e como é que eu faço gente quando eu entro no inside bar eu presto bem atenção na movimentação das médias e no quão alinhado no 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 com vontade a minha a minha a o meu setup minha operação está a favor dessa tendência aqui eu tenho já média rápida quase perto da 20 então eu sabia que não dá não é um trade de ela para alongar demais né não é um trade para gente alongar demais o que eu faço gente eu venho com a extensão de Fibonacci, tá certo? Vem aqui no referência, vem até aqui o rompimento do Insaribar e traço essa projeção rapidinha aqui para baixo, como você pode prestar atenção, essa projeção para baixo é que a gente vai buscar tá certo? Olha só, você entra aqui no 778, a saída foi no 13582 200 pontos, 200 pontos, você teve 200 pontos aqui, 20 pips, tá vendo? 20 pips beleza galera? É um vídeo bem rápido tá certo? Depois a gente aprofunda mais sobre ele, era para ser um vídeo mais rápido, já tá aí com 15 minutos, tá certo? E eu quero que vocês prestem atenção aqui no Insaribar, tá bom? Todas as vezes que vocês forem entrar nessas operações, todas as vezes que vocês forem entrar numa tendência muito forte e não quiserem esperar o toque na 20, procurem esse tipo de candle. Guto, tem outros gatilhos? Temos outros gatilhos sim temos outros gatilhos sim mas aqui o Insaribar é o que vai é o que tem a assertividade maior, é o que vai ajudar você acertar melhor o trade, é uma estratégia mais rápida, uma estratégia mais fácil, tá bom? Estratégia mais fácil, olha aqui, ele aparecendo aqui também, tá certo? só que aqui, tava alinhado, né? cruzou de novo, ó cruzou, veio, mostrou força força comprado, é força a favor da tendência perdeu o último fundo que é esse aqui no caso, né? perdeu esse último fundo dá pra entrar aqui ali, na verdade não precisaria nem esperar um Insaribar aqui, ó, essa barrinha ignorada aqui dava pra entrar nesse finalzinho dela apesar que esse candle tinha que devolver ele inteiro não devolveu daí ele vem a favor aí você teve esse cara vamos ver quanto que ele deu aqui seguindo a estratégia que eu sigo de projeção a entrada 130 350 300 pontos 20 pips vai 115 deu mais até deu mais, deu mais deu deu mais aí deu 200 pips aí 20 20 pips 200 pontos galera que até eu acostumar que eu falo em pontos que é costume tá certo na ponta compradora ele funciona da mesma forma, né? é que aqui tá abaixo da 200 mas olha aqui agora agora o mercado vai cruzou aqui daí ele vem lengo, lengo lengo, lengo testou se você tá com muita fama é, muita muita pressa aqui nesse carinha aqui perdeu o Insaribar vai embora vai embora o que acontece é que o stop aqui dele ó o candle é muito pequenininho né? aqui já teria sido estopado mas pra compra ele vai funcionar da mesma maneira da mesma maneira ele vai funcionar tá certo? olha hoje deixa eu mostrar uma coisa pra vocês deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui hoje nós teríamos esta entrada aqui no GBPJPY mas eu não passei pra vocês porque ela foi muito, muito, muito rápida ele cruzou aqui opa ele cruzou aqui e continuou subindo divergindo aqui ele perde quando ele perdeu a 21 ele foi embora e ele não deu entrada do GTI ele não deu entrada do GTI quando ele veio testar a ele veio testou a 9 talvez uma entrada mais acirrada na 9 mas ó foi muito rápido e aí ele foi dar uma entrada na GTI aqui ó já depois das 3 horas da tarde mesmo assim ainda tá sambando se tivesse pego esse inside bar teria dado aí uma ótima venda tá? teria dado uma ótima venda até a 200 aqui eu iria com ele até a 200 o candle mãe foi muito pequenininho né? você teria entrado no 161 680 pro 480 20 pips 200 pontos que é o que a gente busca né? todas as operações tivesse carregado até aqui embaixo ó teria sido show de bola teria pego aí um pouquinho a mais é mais 100 pips mais 100 pontos a mais mais 10 pips tá bom tá vendo? hoje nós não pegamos essas operações esse inside bar foi show de bola galera espero que vocês tenham entendido o inside bar quero entender eu volto lá ou dá uma pesquisada aí no google no youtube tem coisa pra caramba e nós vamos nos aprofundar convido você a mais uma vez entrar no grupo de estudos lá do telegram ou se você quer lucrar junto com a equipe gti tem um grupo o vip do método gti onde as vi as operações no forks eu mando pra galera hoje eu bati o meu recorde em pips o meu maior ganho aí dentro da mesa proprietária e a galera lá pegou junto não financeiro né? porque cada mão é uma mão mas o número de pips que eu fiz beleza? obrigado agradeço pra vocês e bora ser extraordinário que o mercado tem espaço pra todo mundo